Programa não recomendado para menores de doze anos. A hora do Moção! Oferecimento Maratá, fazendo o melhor que há pra vocês. Hidrotintas, sua história com muito mais cores. E com Pitu, futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. Se beber, não dirija. Moção! Tô sabendo! Tudo de novo! O céu está no ar! Com alegria no coração, eu tô ligado no programa do Moção! Oh, baby! Chama, chama! Chama na grande papai! Começou na fuleira! A partir de agora, não sai nem por cem uma cocada. O programa é altamente marromeno do Brasil! Joga no Nenso! Mas lógico, a maior audície do país. Fique por aqui e não saia daqui. Vai espalhando, fecha como segredo. Espalhe várias pegadinhas no programa de hoje. Vários quadros. O programa tá só humilde a pipoca. Exatualmente, doutor. Hoje você vai conhecer a notícia de uma ex-poniqueque. Ela pegou catapora e foi vista fazendo o show como galinha pintaguinha. Macaco cidadão, malou macaco, da civilização. Macaco cidadão, malou macaco, da civilização. Repita comigo! Bora, diz! Seja otimista! Diga assim, otorrinolaringologista! Autorrinolaringologista! Otorrinolaringologista! 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 Quando eu marco uma coisa eu não lhe dou um cano. Diga assim, soltar o politano! 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 Soltar o com a boca! Brigadinha! Tu não sei! A chuleira eu quero jogo de porco! Manilana, homem! Exatualmente, doutor! Vou dar pra aqui ver os pedagos de jane! Será, hein? É jane, homem! É jane! É jane! É jane! É jane! Homem! 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 Alô! Opa, Vaione! Tudo bom? Tudo bem! Vaione, a gente tá fazendo uma pequena pesquisa de moral, cifra e bons costumes. Você é uma pessoa que acha que anda na linha? Acho que... Acho que eu ando, né? Na linha! Então qual seria a sua resposta? Acho que eu ando na linha! Então sai da linha, senão o trem passa por cima! É mesmo? É, porque tu já é bonita! O trem passando por cima e as marinhas! Vá tomar no c***! Vá tomar bem no c***! Bem no meio do seu c*** mesmo! E o seu bairro? É o trem! É o trem! É, hein? Veja a rica, hein? minutos antes de morrer. Pegaram a fila no SUS. Muito bem, por isso que morreram e esperaram tanto a Maria. Muito bem, começou bem. Mais outra, após fritar um peixe, quantas moscas aparecem na cozinha de Ana Maria Braga? Trinta e seis. Acertou! Muito bem, muito bem. Mais outra, quem foi o autor do famoso pensamento desta água não beberei. Um limpador de fossas. Mais outra, jogando bem, Rebeca. Em que dedo o príncipe Jorge pegou um bicho de pé e uma friera ninja? Passo. Não pode passar mais, atenção, mais uma. Quantas cebolas a atriz Patrícia Pilar descascou pra chorar na novela O Rei do Gato? Três cebolas rochas. Muito bem, acertou! Parabéns! Rebeca, 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 rebeca. Você acertou, você acaba de ganhar uma barra de ouro. Lembrando que se você for a isca atua de ar, cê perde a barra de ouro. Continua? Eu arrisco que eu só é doida. Óbvio, seu juiz é doido! Pergunta prêmio, tem cinco segundos pra responder. O que as crianças usavam pra substituir a bola de gude na França em mil oitocentos e setenta? Um caroço de pitomba! Ah, bicho, que cortou só um pé do cabelo dela. Mas ela foi inteligente, ela tava com uma barra de ouro e perdeu, né? Errou que as crianças usavam pra substituir a bola de gude na França em mil oitocentos e setenta era testículo de carneiro. O banco perdeu. Parabéns, Barrabequinha, cê sabe, cê pensa rápido, sabe de tudo, domina os assuntos. Vem a minha frente, é aqui no quadro. Opa, relógio. A hora do moção. O fenômeno está no ar. Procon do Moção. Reclamação, cê manda aqui, qual é a sua reclamação? Manda aí que eu resolvo a bronca aqui no 85DDD. 9984-6969. Chama! Moção, meu nome é Fernando, sou da Zona Leste, sou motorista de aplicativo. Moção, o que eu tenho que falar pros passageiros que pisam nas cacas do cachorro do lado de fora do carro e entrem e limpam no seu tapete do carro? O que eu tenho que fazer, Moção? Me ajuda aí. Potência, isso aí é fácil. Ó, é o seguinte, cê pega os cocô dos cachorros, né, na rua e cê espalha tudo no tapete do teu carro. Aí quando os passageiros entrarem que pisarem na caca, eles quando descerem, levam a sujeira embora. Pronto. Tá vendo? No final, teu carro fica mais limpo que fogão de solteirona. Ixi. Moção, gostaria de saber qual o remédio para o preguiçoso? Ixi. Uma rede, mas tem que ser armada bem pertinho da parede. Ixi. É pra quando a pessoa tiver que se balançar, ela não tem nem trabalho. Porque às vezes, isso não é nem preguiça, sabe? Isso é só porque a pessoa tá no modo economia de energia. Não, não. Jornal Notícias. Jornal Notícias Relevante pra você para mudar sua vida. Informação chegando! Ah! Sandy garante que nunca foi de curtir balada. Ah, eu sou do mesmo jeito. De primeiro, antigamente, a pessoa nova era boa. Mas hoje em dia, dois milírios saem de casa pra ficar em pé. Pode ver, todo réu chega na balada. É se tem brincadeira aqui. Mais uma, Catrinha! Lucas Lucco afirma que faz exercício físico todos os dias. Ah, Maria, eu faço tão pouco exercício que se você me vir correndo, Corra junto! É assalto! Tchau, uau, 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 muçãum! Pica, vinha, do muçãum! Chama, chama! Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando? Ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular. É Pitu e Tiragosto. Tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha. Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu. Lá cê faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis! Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais! Então não perca mais tempo! Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido! Com o Pitu, o futebol fica muito mais resenha! Siga a Pitu no Instagram, arroba Pitu e venha torcer junto! Chama! Chama na Pitu, papai! Eu vou ligar pra Inselita que ela pediu pra entrar em contato com ela pra limpar o nome dela. Picote grosso! Picote grosso! Picote grosso! Alô! Alô! É Estelita, é? É! Ô dona Estelita! Eu tô ligando pra senhora porque a senhora tava querendo limpar o nome da senhora e a gente faz esse tipo de serviço, entendeu? Limpar o nome? É! Não! E eu não liguei pra ir fazendo isso aí, negócio limpeza de nome não! Estelita! O que foi que aconteceu com a senhora? Deixou seu nome sujar! Ô, só eu não tô entendendo esse negócio de limpar o nome não! Uma coisa séria! Tá aqui a senhora querendo limpar seu nome, a gente quer fazer o serviço! Uma coisa séria! A senhora tá levando por brincadeira? Brincadeira não! Eu quero saber como é que a gente faz agora! Não! Eu não vou fazer nada que eu não pedi limpeza de nome que eu não tenho meu nome sujo! É que o senhor tá com o nome de bigode grosso! Vamos limpar ele? Vamos! Vai limpar o c**** seu, né? Seu bigode tá sujo, viu? Vem limpar aí, aí você limpa e dá um c****, tá bom? Não tem o que fazer, é que é só o que fazer! Tá caçando aí até de roubar, é? Meter trote na gente pra roubar, é? Tu já beijou algum homem pensando que era ela? Ah, cabra! Tu caça outro jeito! Liga pra outras pessoas! Procura tua família e liga pra tua família, vagabundo! Vou levar um barbeador aí pra rapar de bigode grosso! Traga que eu quero levar um sapo pra passar no r**** tio pai mas tua mãe! Vagabundo! Meu tá bem muito! E agora nós vamos falar de qualidade! Qualidade, já sabe, é hidrotintas! É! Hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de quarenta e cinco anos atuando em todo o Norte e Nordeste! Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra! Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate! Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas! Esse é o melhor custo-benefício! Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais! Acabo com esse negócio de dizer, não moção, eu pinto com outra tinta porque ela é marromeno! Ah! Respeite a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supra ainda! Vá por mim! Eu falei! Hidrotintas! Quem tem tinta até no nome é outro nível! Não é não? Hidrotintas é parede bem pintada! Por isso, chama! Chama na hidrotintas, papai! ZAP ZAP do Moção! Chama! Chama! Moção, você é topado! Você é enchendo e derramando! Aqui é Gileno Trezeno de Pernambuco! Um abraço! Cala minha potência! A medida é toda! Aí é entra pra cair o cabelo! Para Gileno! Ele que é o Botox que levantou as sobrancelhas de Kelplini! Oi Moção! Aqui quem tá falando é a Jaqueline! E aqui quem tá falando é a Daniela! Nós estamos aqui ligadinhas em você! Curtindo em Uruçuí do Piauí! Abraço! 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 Abraço a família toda! Um cheiro pra vocês! Aí a mulher que é uma príncipa! Ela aqui não é baixinha! Ela é compacta! Tudo de bom em um só lugar! Pense aí! E a outra é a administradora do grupo! Parcelei! Mas cumprei! Bom, aqui é a Paula do Rio de Janeiro! E assim, é muito maneiro! Porque eu vou pro trabalho! Eu venho pra casa! E a minha distração é ouvir o podcast do Moção! Andou alô aqui pro Rio de Janeiro, pras cariocas! Um beijo! Tô sofã! Tô sofã aqui logo! Uma príncia amarecendo o meu Rio de Janeiro ouvindo também! Ó! Escuta aí! Também os podcasts! Cê pode inclusive filmar, né Catraia? Cê tá ouvindo a gente! Escutando no podcast, no trabalho, no fone de ouvido, no carro! Onde cê tiver! No trabalho, em casa! Cê filma aí! Filma o rádio escutando a gente, os fones! E manda me marcando um arroba moção ao vivo! E eu vou repostar pra mais de um milhão de seguidores, Catraia! Menina! Eu vou me filmar agora também! Filma aí! Filma agora! Filma agora! Marca arroba moção ao vivo no Instagram! Cheiro pras carioca! Essa aí, ela sabe que o lema dela é quem não pega é chevete a álcool! Ela pega mais que goleiro bom! Chama! Chama! Ei! Vou falar pra vocês agora do melhor que há! Maratá! Em todos os momentos do seu dia, pra toda a sua família, pra qualquer ocasião, a Maratá traz o melhor que há pra você! E sabe aquele prato que todo mundo ama? A preferência absoluta de toda a família? Sim! O cuscuz! O cuscuz! Com o flocão Maratá, você faz aquele cuscuz ficar ainda mais gostoso! Rico em ferro e vitaminas, o flocão Maratá ainda mantém o sabor característico do milho! No café, no jantar, a qualquer hora do dia, cuscuz é com o flocão Maratá! Pra um dia a dia mais especial, Maratá! O melhor que há! Chama! Ei mamãe, eu vou ligar pra Cheira, conhecida como caminhão! Eu vou fazer um caminhão! Despeito com a rabuzina! Alô! Opa dona Cheira, tudo bom? Tudo bem! É Cheira que tá falando? Sim! Opa dona Cheira, diga aí as novidades, como é que tá? Diga, o que que cê quer? É, pra falar com a senhora o seguinte, por conta da violência, tem um projeto de lei que vai tirar o banco das praças e colocar em frente a casa dos moradores! E a senhora foi uma das sorteadas! Não! Vão sentar nos bancos, lá na praça mesmo, na frente da minha casa não! Não é porque as pessoas que vão pras praças ou que vão namorar nos bancos estão se queixando de muita violência! Não! Mas eu não tenho nada a ver com isso não! Eu não quero história de tirar banco de praça, mas isso aí é boato furado! Mas dona Cheira não é só namoro não! O pessoal vai conversar, jogar dominóis, tudo na frente da sua casa! Não! Mas eu não quero! Eu tô com muita coisa pra fazer e não tenho tempo a perder não! Eu vou já fazer minhas coisas! Eu sei! Mas a senhora não vai gastar nada com isso não! Apenas o banco sai da praça e fica em frente da sua casa! Não! Mas eu não quero! Eu vou querer um banco colocado na frente da casa aqui rapaz! Que boato é esse? Vão botar dois bancos então! Um assim! Um em frente ao outro! Não Leão! Por favor! Eu não quero saber de história de projeto, de banco... Nem de casa eu saio! Eu passo o dia... Eu passo 24 horas dentro da minha casa fazendo minhas coisas! Eu não quero te ver de saco de ninguém! Mas dona Cheira é um projeto tão bom! Que faz com que as pessoas conversem mais em frente de casa! Eu não anuncio! Eu não tô nem sabendo que diabo de projeto é esse! Mas me diga uma coisa! A senhora não quer que eu bote esse banco aí! Que é pro povo não saber que a senhora é caminhão, é? Vai pra merda! Só tem o que fazer! Eu já te disse, caramba! Caminhão? Ora! Mas vai pra fazer a sua merda! Quê? Caminhão? Caminhãozão! Olha! Pegou a cerveja aí! Exatamente, doutor! Essa caminhão não tem altos curtos marciais e nem tem estabilidade norte-americana! Tenha! Pirudeira! Hon-hon-hon-hon-hon-hon-hon-hon-hon-hon-hon! Alô! Olha! Seu número tá registrado na minha agenda, minha secretária lá, eu já comuniquei à polícia e tu vai ser preso, viu? Ei, teu combustível tá batizado! Por isso tu tá fumachando, né caminhão? Tu vai pra ponte que caiu, seu fila da c... Não tentando dar a ver contigo não, seu PS! Fica escrito que é um caminhão, né? Rapaz, deixa de ser treboso, rapaz! Vai pra *** que pariu! Mas que não, viu? Vai gostar, mas ele falou certo! Parabéns de Goa! Parabéns de Goa! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Parabéns de Goa! Deixe numa pegada de ar, viu! Acabou aqui, continua lá no site! Por aqui é um K, é um B, é um Osse! CABOUCHE! Tchau! 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 Amém.